Pode parecer uma cena de um filme de ficção científica legal, ou uma pintura surpreendente, mas na verdade é uma filmagem real de Marte. O próprio planeta é conhecido por sua cor de ferrugem brilhante. Camadas de rocha e poeira cobrem a sua superfície. Elas consistem em minerais ricos em ferro. É por isso que a poeira em Marte é principalmente de óxido de ferro. Ele flutua na atmosfera e cria uma névoa vermelha alaranjada ao redor do planeta. Mas Marte tem coisas ainda mais incríveis, como essas manchas azuis em sua superfície. Elas se parecem com um mar de dunas esculpido pelo vento, com cerca de 30 quilômetros de largura. Astronautas viram essas dunas na calota polar norte do planeta. Essa é uma região que cobre uma área aproximadamente tão grande quanto o Texas. As dunas azuis formadas pelos ventos têm a forma de longas linhas entrelaçadas. Os ventos em Marte são implacáveis e fortes. Eles transformam a superfície árida do planeta em terrenos de grande beleza. Esses ventos são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, flutuações de temperatura ou mesmo a forma como a atmosfera do planeta circula. A atmosfera é rarefeita em Marte. Essa é a explicação de por que a água líquida provavelmente não pode existir ali por um longo período de tempo. É por isso que, embora Marte tenha apenas metade do diâmetro do nosso planeta, tem a mesma quantidade de terra seca que a Terra. Uma fina atmosfera também é a razão pela qual o vento precisa ser excepcionalmente forte e rápido para mover a areia e formar essas dunas. Os ventos geralmente se movem a de 16 a 32 quilômetros por hora em Marte. De qualquer forma, embora a imagem pareça bem colorida, na realidade as dunas não são azuis. As manchas azuladas representam as partes mais frias, enquanto as regiões mais quentes são de cor laranja amarelado. As imagens faziam parte de um conjunto de fotos divulgado para comemorar o 20º aniversário da Odyssey, uma espaçonave orbitando Marte. Marte possui inúmeras dunas de areia em diferentes locais em toda a sua superfície. Algumas delas se formaram há um bilhão de anos, como a da região de Vales Marineres. Elas não mudaram porque a pressão atmosférica e os padrões de vento permaneceram os mesmos. Mas algumas coisas mudam. Por exemplo, algumas dunas ficam cobertas de geada. Aqui, a duna principal tem uma série de padrões escuros. Pode ser porque a geada vai e vem, dependendo da estação. Marte tem quatro estações, assim como a Terra. Mas elas são duas vezes mais longas que as nossas, pois Marte precisa de cerca de dois anos terrestres para orbitar o Sol. As estações são mais severas no sul do planeta do que no norte. Durante o inverno do sul, o planeta está mais distante do Sol. Marte se move bem devagar e sua órbita é elíptica, diferente da órbita terrestre, que é quase circular. A primavera em Marte é uma estação com muitas tempestades de poeira que começam em uma parte do planeta e, eventualmente, se transformam em enormes tempestades. Elas podem ser tão grandes a ponto de cobrir todo o planeta. Cada planeta do nosso sistema solar tem algo que o torna especial. Júpiter, por exemplo, não é apenas o maior planeta, mais de duas vezes maior que todos os outros planetas combinados, mas também tem o maior oceano do sistema solar. Júpiter é feito de elementos semelhantes ao Sol. Eles são principalmente hélio e hidrogênio. Nas partes mais profundas da atmosfera do planeta, a temperatura e a pressão aumentam. O gás de hidrogênio é comprimido e se transforma em líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano, mas é feito de hidrogênio, não de água. Também existe uma teoria de que, em algum lugar na metade do caminho para o centro de Júpiter, a pressão aumenta tanto que os elétrons começam a ser espremidos para fora dos átomos de hidrogênio. Isso permite que o líquido conduza a eletricidade de forma tão eficaz quanto a maioria dos metais. Júpiter gira rapidamente, o que cria correntes elétricas e um forte campo magnético. Mas, como gigante gasoso, o planeta não tem uma superfície firme. Os redemoinhos e listras do planeta são nuvens frias e ventosas de água e amônia. Júpiter também tem a icônica Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade insanamente grande, com nuvens vermelhas girando no sentido anti-horário. Os ventos ali são muito mais rápidos do que qualquer furacão em nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha mudou ligeiramente ao longo do tempo, e atualmente é maior que o nosso planeta. Tem 1,3 vezes a largura da Terra. Cientistas descobriram que suas raízes se estendem por mais de 320 quilômetros na atmosfera de Júpiter. Um ciclone tropical regular que vemos em nosso planeta pode se estender por apenas 15 quilômetros do topo até a base. Atualmente, a mancha vermelha está se tornando menor e mais alta ao mesmo tempo. Júpiter também tem dezenas de luas e alguns anéis, mas ao contrário dos anéis de Saturno, esses são bastante tênues, e em sua maioria, feitos de poeira, não de gelo. Além disso, há um oceano salgado sob a superfície da maior lua de Júpiter, Ganymedes. Ele fica escondido abaixo de uma espessa crosta gelada. É provável que contenha mais água do que todos os reservatórios de água de superfície que temos na Terra juntos. A teoria diz que esse oceano tem cerca de 100 quilômetros de profundidade, 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Júpiter e Saturno contém 10 milhões de toneladas de pedras preciosas. A pressão dentro da atmosfera desses planetas pode transformar o carbono em pequenos pedaços de diamantes. Se você colocar esses diamantes sob temperaturas e pressões extremas, eles podem derreter. Isso provavelmente resulta em um tipo de chuva de diamantes. No início, nosso sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira. Ele eventualmente se desenvolveu em um disco giratório com a estrela central. Quase todos os planetas no nosso sistema solar se movem no sentido anti-horário em torno do Sol. Vênus é o único planeta que gira no sentido horário, e Urano gira de lado. Esses planetas são provavelmente diferentes porque, há muito tempo, enormes asteroides colidiram com eles e meio que os tiraram de curso. Há uma chance de Vênus ser um planeta habitável. Definitivamente, não é o lugar onde você gostaria de viver, não com suas nuvens de ácido sulfúrico e tremenda pressão atmosférica, que é 90 vezes maior do que a da Terra. Adicione a isso temperaturas incrivelmente altas. As condições em Vênus são muito desfavoráveis para os humanos. Com 470 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, embora esteja mais longe do Sol. Isso acontece porque há muito dióxido de carbono na atmosfera de lá. Ele retém o calor, fazendo com que a temperatura suba muito mais do que deveria. No entanto, simulações mostraram que cerca de 700 milhões de anos atrás, Vênus poderia ter sido um lugar agradável com temperaturas moderadas e água líquida. Essas condições eram ligeiramente semelhantes às que temos na Terra agora. Urano não é um gigante gasoso. Na verdade, é feito de gelo. Sua atmosfera contém metano, o que faz com que o planeta apareça azul. Possui 27 luas, dois conjuntos de anéis e muito gelo em sua atmosfera. Um dia em Urano dura pouco mais de 17 horas. Esse é o tempo que o planeta leva para completar uma única rotação em seu próprio eixo. Mas sua inclinação é tão pronunciada que na maioria das vezes um ou outro polo está apontado para o Sol. É por isso que a duração do dia no Polo Norte é quase meio ano. E um ano em Urano chega a 84 anos terrestres. Se você vivesse em Urano, próximo ao Polo Norte, seria capaz de ver o Sol no céu por 42 anos. Isso seria o verão. Depois disso, o Sol iria se pôr e você teria que viver os próximos 42 anos na escuridão. Seria o inverno do planeta. Netuno é o menor e mais distante dos gigantes gasosos. A gravidade no planeta é semelhante à que temos na Terra. Mas você não seria capaz de ficar na superfície de Netuno. Ela é gasosa, não Terra sólida. Tritão, a maior das luas do planeta, orbita Netuno de uma forma muito incomum. Ela se move para trás em comparação com o resto das luas do planeta. Titã também está em uma espiral lenta para dentro, em direção a Netuno. Um dia, daqui a bilhões de anos, é provável que seja dilacerada pelas forças gravitacionais do planeta. E se torne apenas um anel ao redor de Netuno. Esse anel continuará sendo puxado para dentro, até eventualmente colidir com o planeta. Plutão é um planeta anão, e um ano lá dura 248 anos terrestres. Mas mesmo que não seja realmente um planeta, Plutão ainda tem várias coisas interessantes a oferecer, como montanhas flutuantes. As geleiras de nitrogênio de Plutão carregam incontáveis colinas isoladas, cada uma com vários quilômetros de diâmetro. É provável que sejam fragmentos de gelo de água das terras altas circundantes do planeta anão. O gelo de nitrogênio é mais denso do que o de água. Assim, os cientistas acreditam que colinas de gelo de água flutuam em um mar de nitrogênio congelado, como os icebergs no Oceano Ártico da Terra. O Checo é Ele. O Checo é ele. Obrigado.